Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai hoje vamos falar se um dia ou umas horas de chuva são o necessário para que as nossas árvores ou os nossos bonsais fiquem regados por isso não saiam daí e aguardem-me pela vinheta Pois bem, hoje tivemos aqui um dia que tivemos chuva foram aí 10 ou 15 minutos, não foi nada mais por isso foi uma trovoada que passou por aqui e choveu, choveu bem, vocês vão ver aí algumas imagens mas não foi o suficiente para regar os bonsais esta água que caiu não entrou dentro do substrato do bonsai para regar um bonsai é necessário que a água entre e saia pelos buracos de drenagem com fluidez caso contrário não foi de forma alguma suficiente para regar os nossos bonsais temos que ter em conta sempre quando já chove durante algum tempo se há umidade suficiente no ar para que o vaso se mantenha úmido e aí sim podemos deixar de regar os nossos bonsais e vamos verificando até pelo buraco de drenagem se tiver úmido o substrato e a parte de cima não é necessário de regar, obviamente mas se deixássemos só com esta chuva que caiu durante 10 ou 15 minutos da certeza absoluta que se tivéssemos que regar as nossas árvores o substrato em baixo ou dentro ou junto aos buracos de drenagem não estava regado, não estava molhado por isso temos de terem atenção a isso deixo-vos algumas imagens para vocês verem como é que choveu hoje e como é que aqui na minha área onde tenho os bonsais eles receberam essa chuva que ao fim e ao cabo também eu gosto de ver, é agradável por isso fiquem com esta dica por ter chovido não quer dizer que os nossos bonsais estejam bem regados junto aqui à área dos bonsais tenho uns baldes onde recolho água da chuva e nem sequer cobriu o seu fundo por isso não é o suficiente para regar os bonsais agora uma coisa é certa esta água que caiu sobre a planta na sua folhagem é fantástica para qualquer tipo de planta e neste caso para os nossos bonsais está bem, fica aí a dica por isso tenham em atenção temos de ser observadores e vamos assim ver se é necessário ou não regar os bonsais eu por exemplo, depois desta chuva eu vou ter que regar os bonsais porque não ficaram regados vou-vos deixar aí uma agora já de seguida uma imagem de como é que aqui a zona e o próprio chão que é de pedra não é pedra, mas tem uns ladrilhos no chão já quase secou subscrevam o canal, deem um gosto não se esqueça que no Quencho Bonsai Studio têm as promoções com o cupão ou o código de cupão faz bonsai 2019 e também em compras superiores a 25 euros têm também os portos grátis por isso aproveitem estamos no outono temos de começar a adubar as árvores porque agora elas têm assim um pouco desenvolveu-se agora um bocadinho depois temos que trabalhar ou temos que colocar fosfito de potássico para que as árvores aguentem o inverno e também criem resistências mas isso já foi falado aí num vídeo procurem aí no canal se estiverem interessados um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau